Atenção Patos para o top da mudança. Respeito ao cidadão, saúde, desenvolvimento, justiça social, transparência e educação. Vamos subir no avio, vamos subir no avio, com confiança e com carinho, nosso voto mais sincero é vindo, siga vir no avio. Começa agora o programa da Coaligação por um Apatos Melhor. PP, PDT, PSL, PTN, PPS, Democratas, PSDC, PRTB, PSB, PV, PRP, PSDB e PSD. Agora você vai conhecer a história de Dinaldinho, contada por ele mesmo, um médico, um patoense, que acima de tudo é gente, igual a eu e você. A primeira coisa que vem à minha mente, quando eu era criança, por diversas vezes a gente dava muito de bicicleta, que era uma bicicleta que tinha da Calói, acho que era da Calói, era Monarca, e a gente saía andando na cidade de Patos com essas bicicletas. E por diversas vezes a gente saía da Brasília, a gente percorria o Salgadinho todinho, depois a gente entrava e ia até a barragem da farinha para tomar banho de açude. Então assim, a infância da gente foi uma infância muito saudável, né? De muita alegria, de muitos amigos e muito cercado de alegria e de muitas realizações. Outra coisa que eu me lembro quando adolescente, né? Lembro que a moda... Amarece aí quando o pessoal souber... Eu me lembro que a moda era o cabelo chitãozinho chororó. E a gente... Quem cortava o cabelo da gente era Pipi. E a gente chegava com uma foto de chitãozinho chororó e queria que o cabelo ficasse igual ao de chitãozinho chororó. E a gente chegava com aquilo dali e achava que estava o máximo na época, né? E hoje tem até foto para comprovar essas coisas que acontecem quando a gente é adolescente e criança. E eu tenho até uma foto eu e Bruno parecendo chitãozinho chororó. Depois disso, assim, a gente sempre tirava... Depois só trava onda, né? Com isso. Quando eu cheguei num científico... E eu me lembro que eu fui estudar no Pio X, que era um colégio marista. Era um colégio de padres. Eles fizeram a formação, além de religiosa, além de aguçar a minha religiosidade, Eles também aguçaram a parte da política. Lá foi verdadeiramente onde eu comecei a atenar pela questão política. Me tornei presidente de turma. Depois me tornei presidente do diretório acadêmico. Me envolvi com o movimento estudantil. Briguei pela minha passagem com os estudantes. E lá foi uma aula para mim em termos de política estudantil. E ali eu iniciei a minha vontade e a minha vocação política. Lembro-me que após longos três anos de preparação para o vestibular, Eu passei em quarto lugar na Paraíba, terceiro lugar em Recife. E eu tinha colocado a opção para farmácia e não para medicina. Porque eu pensava que não passava. Mas com aquela pontuação dava para ter passado para medicina. E com aquela pontuação meu pai me incentivou bastante e disse Por que você não faz em Roraima? Que na época era o último vestibular do Brasil, era em Roraima. E eu disse, não meu Deus, eu não vou conseguir ficar aqui não. Mas parece coisa do destino, parece coisa que Deus traça na vida da gente. Eu fiz o vestibular, eu me lembro que entre o vestibular, Outro vestibular que eu tinha passado para o vestibular de Roraima, Eu não tinha estudado nada. E lá quando eu cheguei a faculdade precisava de muitas coisas. Estava uma deficiência muito grande. Estava uma insegurança administrativa muito grande, Com uma briga de reitores, com diretores de faculdades. E assim que eu cheguei lá, me tornei logo presidente de turma. Depois fui chamado para ser secretário do DA de Medicina, Diretor Acadêmico. Depois fui chamado para ser presidente do curso de Medicina. Depois eu fui membro do CUNE, Conselho Universitário. E depois presidente do DCE. Me tornei presidente do DCE, aí comecei realmente a política estudantil, Mesmo assim, na sua essência. Então eu comecei a conhecer todo mundo do Norte e Nordeste. Frequentávamos congressos em Brasília, em São Paulo e Rio de Janeiro. E me veredei nessa parte política estudantil bastante forte. Lembro quando eu fui conversar com um Bonifácio. Ele estava totalmente descrente com os políticos. E ele disse, Naldinho, eu estou tão descrente que eu não quero nem ser mais prefeito, Nem ser vice, eu não quero mais nada de política. Quando eu mostrei o meu projeto político a ele, ele se encantou. Ele disse, Naldinho, você vai fazer história na cidade de Patos. Eu disse, Bonifácio, a vontade que tenho de trabalhar por essa cidade É tão grande quanto a de ser pai ou de ser casado com minha esposa Mirna. E foi assim que eu vi que eu poderia fazer o diferencial E que Deus tinha um propósito na minha vida. Eu nasci numa família de boas condições. Tenho essa chance, se o povo me der e Deus me der, Essa chance de melhorar a vida dos meus irmãos de Patos. E fazer por aqueles que realmente precisam. É preciso refletir. Em algum momento de sua vida, você já viveu dias melhores? A partir de hoje, com fé e sob as bênçãos de Deus, Com amor, união e sem dúvida, Amor à família, Estamos no início de um novo caminho, De um novo tempo e de dias melhores para Patos. E quem foi que disse que a esperança é a última que morre? Claro que não! O que seria de nós sem a esperança? Deus não deixa a esperança morrer. A esperança continua dentro de nós, Como chama ardente, Como uma luz dourada que brilha em nós E contagia a todos. Hoje, mais do que nunca, A esperança começa a crescer dentro de nós. Pois, já temos a certeza que logo, em breve, Teremos dias melhores. Já dá pra ver um novo clima em nossa terra. Em cada canto que se vai em Patos, Um novo clima paira entre nós. Já podemos ver as pessoas diferentes, Reanimadas, Alegres, Querendo sair dessa mesmice, Em busca de dias melhores. E pode ter certeza, Meu amigo, Minha amiga, Meu senhor, Minha senhora, Já dá pra sentir que o novo horizonte se aproxima, Onde os bons tempos irão chegar, E fazer morada em Patos. Dias melhores, Onde seremos tratados de igual para igual. Dias onde a justiça social, Irá reinar em cada canto dessa cidade. Dias onde pobre e rico, Serão tratados com igualdade. Onde gente irá ser tratado como gente. Dias onde a cor do partido, Não vai ser importante. Pois o que importa, É sermos humanos. Acredite, Os dias melhores, Estão bem perto. Tudo será diferente, Com os dias melhores. Não importa a raça, O nome, O sobrenome, A situação financeira, Seja da cidade, Seja do sítio, Em nome do nosso futuro prefeito, Dinaldinho, E do nosso vice-prefeito, Bonifácio, Nós podemos anunciar para todos vocês, Com muita alegria e entusiasmo, E os dias melhores virão. Dias melhores virão, Pois há um novo projeto para Patos, Que reluz feito ouro, E que já brilha como o sol cheio de esperança a cada dia. Um projeto inédito, Onde dois amigos se uniram, Para resgatar a cidadania da nossa cidade, E o respeito ao próximo. O nosso projeto é bem diferente. E não abrimos mão disso. O nosso projeto foi escolhido pelo povo de Patos, E Dinaldinho é fiel e companheiro, Um homem que enfrentou também muitas lutas na vida, E nem por isso desistiu, Perseverou. E na árdua luta com as bênçãos de Deus, Venceu também na vida. E compartilhando do mesmo sonho do nosso amigo Bonifácio, De ver o dia Patos, Tendo dias melhores, Recentemente aceitou o convite, Para ser prefeito, E juntos, Fazerem de verdade, Uma Patos melhor para todos. Que bonito, hein, minha gente? Dois homens que lutaram e venceram na vida, E hoje apresentam o melhor projeto social para Patos. E Deus tem abençoado a vida desses dois amigos, Pois nesse momento tão importante, Recebem todo o apoio e referência da família, Tão querida pelo povo de Patos. Vamos juntos, unidos, Pois os dias melhores estão bem pertinho da gente. E não basta força, Basta apenas declarar o amor por essa terra. E no dia 7 de outubro, Use apenas um dos dedos para digitar o número 25, Que é o novo caminho. 25 que é o brilho da esperança. 25 que é a família. 25 que é a igualdade. 25 que, na verdade, São dias melhores. Vamos lá, minha gente, Com fé e com as bênçãos de Deus, Mudar essa história, Pois a mudança é agora! Vamos olhar para frente, Nosso futuro nos serve, Com confiança e com carinho, Nossos votos mais sinceros, O apoio à candidatura de Dinaldinho Vem de todos os lados. No último dia 17, O senador Cássio Cunha Lima Fez questão de comparecer Ao grande comício no Jatobar E discursou, Falando ao povo de Patos, A necessidade de termos alguém novo Na administração de Patos. Que vocês que já decidiram votar em Dinaldinho, Consigam mais um voto. É perfeitamente possível Que vocês possam colocar como uma tarefa, Como uma missão, Uma tarefa de cada um, Uma missão da sociedade inteira desta cidade, Que nós que já decidimos pelo melhor para Patos, Que é votar no 25, Votar em Dinaldinho, Que nós possamos conquistar mais um voto. Conquiste mais um voto. Fale com o seu vizinho, Converse com o seu parente, Dialogue com o seu conhecido, Argumente, Mostre que Dinaldinho é o mais preparado, É o que tem mais disposição, Mais vigor, Para administrar essa cidade. E até o dia 7 de outubro, Se possível, Conquiste pelo menos mais um voto. E se conquistar esse voto, Vá atrás de outro voto, E conquiste mais um, E conquiste mais um, E conquiste mais um, E conquiste mais um, Porque nesta matemática, Um mais um será sempre mais do que dois. Um mais um será sempre mais do que dois. Porque é uma cidade inteira que passa a se movimentar. E quando a cidade inteira se movimenta, Ela caminha em direção ao futuro, Ela caminha em direção ao amanhã, E o futuro e o amanhã de patos, É Dinaldinho, É Dinaldinho 25! É Dinaldinho 25! Você ouviu as propostas Daqueles que querem o melhor para Patos. Obrigada pela sua companhia, E até o nosso próximo encontro, Porque ninguém muda a vontade do povo! Chegou a hora de ter nossos sonhos e realizar!